Salve, salve galera do canal, salve, salve para todos que estão vendo esse vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, eu sou o Jota e vamos para mais um vídeo aqui hoje, pessoal, hoje a gente está aqui com o controle do PS5, pessoal, e vamos fazer o que nele? Vamos só mostrar como desmontar ele todo, beleza? Para quem quiser dar uma limpeza, trocar alguma coisa, manta, assim, vamos mostrar para vocês como desmontar ele todo, beleza? Valeu? E antes de tudo, quem puder deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sino, agradeço demais, valeu? Então vamos desmontar esse controle PS5 aqui, vamos lá, vamos começar por aqui, a parte de baixo, aqui, com a unha mesmo, você consegue puxar, aqui tem um parafuso e aqui tem outro, você pode levantar aqui, tem dois parafusos, um aqui e outro aqui, entendeu? Você pode vir levantando aqui, com a mão mesmo, bem devagarzinho, ele já levanta sozinho, você vem, só levanta ele assim na diagonal e tira, aqui tem dois parafusos e aqui, embaixo do L1 e do R1, também tem mais um parafuso aqui e um aqui, vamos vir aqui, pega uma chavezinha fina, só puxa o R1 para frente, ó, o L1 e o R1, ó, puf, ele tá pulando já, aqui ó, mais um parafuso aqui e outro aqui, entendeu? Vamos lá pessoal, voltei aqui, eu tive que dar uma paradinha rapidinho aqui, porque o amigo aqui do lado botou um som alto e o som não pode sair aí no áudio, senão o YouTube não deixa o vídeo, entendeu? É, vamos lá, aí eu aproveitei e tirei logo esses parafusos aqui, ó, um aqui e outro aqui, um aqui e vamos tirar esse último aqui, ó, tá vendo? Vamos aqui, ó, tirar rapidinho, aqui ó, botando aqui, quatro parafusos, agora você vem aqui, ó, com a mão mesmo, ó, que é a carcaça, ó, tá vendo? Vamos tirar essa carcaça de baixo dele, aqui ó, uma trava aqui, outra aqui, cuidado com o flex aqui do microfone, tá pessoal? Ó, vem aqui, ó, levanta a trava, você pode vir, ó, levantar outra trava, pode vir puxando, que tem uma trava aqui na lateral, mas pode vir levantando, que ela, ó, tá vendo? Aqui ó, essa daqui também, ó, pronto, levantou, ó, ela sai inteira, tá vendo? Sai inteira aqui, ó, saiu inteira, agora aqui, ó, vamos tá removendo a bateria aqui do lugar, removemos a bateria, aqui ó, temos um flex, o flex aqui também, e mais esses dois flex e o flex do touchpad, deixa eu tirar essa, a carcaça aqui da, o suporte aqui da bateria, para vocês poderem ver melhor, tirando aqui, ah, tem que tirar o flex aqui, tá, do microfone aqui, aqui, ó, que o microfone vem junto com a carcaça aqui, ó, fica assim, ó, tá vendo? Vem aqui, tira, agora, remove o do touchpad, os flex aqui, ó, da lateral, mais esse aqui, ó, vamos tirar, pessoal, um, dois, e o terceiro, e o terceiro, e o quarto aqui, ó, o touchpad, quatro, tiramos, né, agora, aqui, ó, se você reparar, ó, tem uma trava aqui da placa, e aqui, aqui do outro lado aqui, ó, tem outra também, então, vocês, só chega um pouquinho do lado, para o lado, vocês conseguem levantar, aí, ó, levantei um lado, levantei o outro aqui, tá vendo? Deixa eu tirar aqui a placa de soldar aqui do lugar, tirar essa solda aqui, para tirar essa placa aqui, para vocês poderem ver melhor, ó, ó, tiramos a placa aqui, tá vendo? Tiramos a placa, para vocês poderem ver melhor, aqui, deixa eu tirar aqui os analógicos, tiramos aqui também, agora, aqui, pessoal, para soltar, essa carcaça de dentro, da, de fora aqui, vamos estar removendo aqui, ó, tem um parafuso aqui, dois, três, quatro, são quatro parafusos, vamos estar tirando aqui rapidinho, para o vídeo não ficar tão longo aí, aqui, um, tirar esse aqui também, ó, dois, tirar o terceiro aqui, ó, terceiro, e o quarto aqui, ó, Pronto, quatro, tiramos, agora, só vai você puxar, ó, que ela vem todinha, ó, Ah, cuidado aqui, ó, com o flex do touchpad, tá, pessoal? Aqui, para ele, porque, às vezes, ele agarra aqui na carcaça, ó, vem, ó, tá vendo, ó, ele levanta todinha, ó, Aí, e aqui, é a carcaça, tá vendo? Aí, tá todo desmontado, ó, Todo desmontado, o controle, beleza? Esse vídeo aí, eu trouxe aí, para a pessoa ver como se desmonta ele todo, valeu, pessoal? Se vocês quiserem ver ele montando novamente, eu tenho um vídeo aí, que mostra, que eu troco a manta e mostro montando ele rapidinho, beleza? Pessoal, quem gostou desse vídeo aí, dessa, desse vídeo aí, desmontando o controle todinho do PS5, Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sino, valeu? Um forte abraço para todo mundo e fui!